Alguém pode me dizer como é que faz fogo? Vamos dizer, no fogão. Eu creio que os homens também podem participar, porque já mexeram no fogão. Como é que faz para ter fogo no fogão? Tem que ter o quê? O que é essencial? Gás. O que mais? Energia. Energia. Automático. Ou fósforo, ou automático, ou fósforo. Algo para dar faísca. O que mais? Não, para fazer o fogo. Lucilene, o que mais? Oxigênio. Yes. Sem oxigênio pode ter gás, pode ter faísca, pode ter o bujão. Sem oxigênio não tem fogo. Aleluia. O que mais? A mangueira. O que mais? Até fogão, não, fogão a gás. Já concordamos que o fogão é a gás. Amém. O que mais? Sabe que, eu vou ajudar a amada igreja. Sabe que nós temos tudo para fazer o milagre acontecer? Amém. O que é preciso para o milagre acontecer? É a mesma coisa que está faltando vocês descreverem para que o milagre aconteça. É o que vocês não disseram que é o que falta para o fogo acender. Tudo que Deus tinha que fazer para o milagre acontecer, ele já fez. Ele nos colocou num ambiente cheio de gás, vamos dizer, potencial para o fogo. Ele colocou a faísca, vocês ouviram a faísca? A faísca foi nos lançada com a oração, com o louvor. Agora, não adianta ter gás, não adianta ter bujão, mangueira, registro, fogão, fósforo, oxigênio, se a gente não acender. Se não tiver a nossa ação. Então, de quem depende o milagre para acontecer? Yes. Porque algumas vezes nós pensamos que depende de Deus. Mas Deus diz assim, vocês estão olhando para mim, por quê? Se eu já botei o grujão, já botei o oxigênio, já botei tudo aí, já botei a faísca, já botei o acendedor automático, já botei o fósforo. Agora, se você não riscar, não tem fogo. Se nós não orarmos, não tem milagre. Amém. É isso aí. É isso aí. Mas nós cantamos, e essa canção é muito bíblica. Ela diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Aleluia. Precisa ser justo. Vou te dar uma boa notícia. Se você já entregou a sua vida ao Senhor, você é justo. Amém. Amém. Você é justo porque foi justificado pelo sangue derramado naquela cruz. Então, se você já entregou a sua vida ao Senhor, você já pode acender o fogo. Amém. Você já pode chamar o milagre à existência. Aleluia. Aleluia. Eu creio que hoje nós vamos sair daqui afogueados. Aleluia. Eu falei para esse menino aqui. Fica em pé. Fica em pé. Está vendo esse jovem aqui? Olha para a igreja. Ele começa com uma coisa muito boa. Nome Francisco. Ele tem algo excelente. É irmão de Tereza. E ele esteve conosco no domingo e falou assim, olha, eu decidi congregar nessa igreja. Aleluia. E eu dei uma palavra para ele. Homem chama. Homem tocha. Porque ele tem fogo. E sabe que ele tem fogo? É fogo eu. A fé traz a existência, né irmãos? Amém. Ele é como eu, não é feio. Ele é comum. Que não tem crente feio, né? Quem é a mãe de um filho feio? Ou pai de um filho feio? Não. Não seja lindo, mas é comum. É normal. Mas eu estava conversando com ele porque ele tem incendiado. Ele tem sido homem tocha. que bota fogo, que prega a palavra, que anda na palavra. Somos perfeitos? Claro que não. Mas tem andado segundo as instruções da palavra do Senhor. E nós vamos aprender a trazer o milagre. Nós vamos aprender a viver o melhor de Deus nessa terra. Porque o que o Senhor prometeu, Ele, lá em João 10, 10, que Ele veio para trazer vida, e vida em abundância, não combina com uma vida miserável, com uma vida enferma, com uma vida falida, com uma vida destruída, com emoções fora do controle. Não foi essa vida que Deus preparou para nós. E se tem alguma área na sua vida que precisa melhorar, é através da oração. E da decisão que vai acontecer. Amém? Aleluia. Eu quero convidar você a abrir em Mateus, capítulo 6 e versículo 5. E eu dei um título para essa ministração. Orar por si mesmo. Aleluia. Nós temos que entender que nós somos os primeiros a orar por nós mesmos. Sabe que no reino de Deus, Ele não planejou a terceirização da oração? Ah, mas terceirização é algo moderno. Sim, mas não no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, enquanto você abre Mateus 6, 5, a oração que você faz para você mesmo, afeta você. Nós podemos orar em conjunto, e nós vamos fazer isso, mas nós vamos orar em conjunto, mas principalmente, você vai orar por você mesmo. Não ponha a responsabilidade da sua mudança na sua vida na mão de ninguém. Aleluia. Mas sabe o que acontece? As pessoas tratam a vida de oração como tratam muitas vezes o talão de cheque, o cartão de crédito, emprestam. Aí você diz, não, eu estou com um problema, o que foi? Você gastou? Não, eu emprestei o cheque. Você quer abençoar? Dê o dinheiro. Porque no fundo, se a pessoa não pagar, você vai pagar. Cartão de crédito. Se nós não zelarmos pelo nosso nome. Não, mas eu emprestei o meu nome. Mas se para você não foi importante, para que seria para outra pessoa. Você não cuidou do seu nome, você acha que o outro vai cuidar? Melhor que você. Na vida de oração é da mesma forma. Quem não cuida da própria vida de oração, nunca vai poder culpar alguém por aquela vida de oração não funcionar. Ou por a oração não funcionar. Aleluia. Eu estou vendo que a igreja está muito animada, fogueada, aleluia. Glória a Deus. Diga assim, é Deus me amando. Aleluia. E quem não ora por si mesmo, vai orar pelos outros. Com que fé? Ah, eu vou orar para acontecer na tua vida. A minha não está acontecendo não, mas quem sabe acontece na sua. Mas na vida, em oração. Não existe essa história de quem sabe. Porque ou a gente sabe, ou não sabe. Se não funciona na nossa vida, a gente vai orar pelo outro. Por quê? Então, antes de orarmos pelos outros, vamos começar a orar por nós mesmos. Antes de pedirmos a outros para orar pela nossa vida, vamos orarmos nós mesmos. Eu não estou pregando egoísmo. Eu estou pregando foco. Primeiro, a nossa vida individual de oração. Depois podemos orar por os outros. Podemos orar juntos. Mas, passou a semana inteira, não fez nenhuma oraçãozinha para Deus. Aí acha que numa hora de culto vai resolver tudo. Não é tabajar essa oração. E todos os seus problemas acabaram. Eu tenho trabalhado como motorista no Uber, e entra passageiro, calado e sai calado. Como pessoas na igreja. entram caladas e saem calados. No culto de oração. Aí fica o pergunto, não sei o que aconteceu, que não está funcionando. Aleluia. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Mateus 6, versículo 5, diz assim. Se você tem uma Bíblia de estudo, no título desse grupo de versículos, deve estar assim. Como se deve orar? Ah, eu não sei como é orar. Leia a Bíblia. Ela te ensina. E diz assim, no versículo 5. Diga assim, está falando comigo. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. O pastor que vai ministrar aqui naquela reunião de casais em novembro, ele falou outro dia algo que nos marcou muito. Ele diz que Deus, ele nos recompensa, pelo próprio texto da Bíblia, nas nossas orações no secreto. E ele tolera a nossa vida pública. Ele diz, tem muita coisa que estão fazendo para os outros verem. Mas quando eles estão um a um, não fala nada. Mas isso vai mudar. Aleluia. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições. Oh, Senhor, me ajuda. Oh, Senhor, me ajuda. Oh, Senhor, me ajuda. Oh, Senhor, me ajuda. Ele diz, já ouvi. O que mais? Oh, Senhor, me ajuda. Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ele diz, leia, eu já te abençoei. Com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Aleluia. Ficar repetindo oração, mas Deus não é surdo. Nem nervosinho, que se você falar alto, ele vai ficar chateado. Então, não critica o irmão que fala e ora alto. Eu ia no monte, algumas vezes com a minha esposa, eu falei, por que esse povo está gritando? Será que Deus é surdo? Não, mas também não é nervosinho. Amém? É bíblico orar mais de uma vez? Pois é, mas eu posso orar, focando naquilo que eu preciso. Ficar repetindo, que nem um mantra, que nem uma reza, que nem uma repetição à toa, não faz a diferença. O que faz a diferença, é a oração da fé. É a oração que crê, naquilo que está orando. Aleluia. Diz no versículo 8, não vos assemelheis, pois a eles, ele está falando dos hipócritas, dos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tem de necessidades, antes que o lhe o pensais. Agora, note alguma coisa importante, uma revelação, como diria lá no Nordeste, uma revelação importante. Deus já sabe. Você já sabia que Deus já sabe? Diga assim, Deus já sabia. da minha necessidade. Agora, note, que Jesus não disse, olha, você nem precisa orar, porque Deus já sabe. Jesus, a expressão exata de Deus, Ele nos veio para revelar o Pai, diz assim, ore, Deus sabe, mas ore. porque Deus sabe, mas será que nós sabemos? O que queremos? E nós sabemos que Ele prometeu o que prometeu? Mesmo que Deus saiba, mas Deus já sabe. Sim, mas Ele mandou orar. das nossas necessidades. Você tem necessidades? Que você não dá conta sozinho? A que você dá conta? Faça. Ah, eu tenho uma conta para pagar de 100 reais, eu ganho 10 mil. Pague. Não precisa orar para Deus, para Ele fazer o que você é capaz de fazer. Mas tem alguma coisa que você precisa, que você não é capaz de fazer? Aí nós temos que orar. É necessidade. Ele não está dizendo que é, eu vou orar à toa. Ah, eu quero um jato, não sei lá, não sei nem para quê, mas eu vou deixar um avião lá no, no hangar, na garagem de avião, no hangar. Ele sabe que nós temos necessidades, mas Ele diz, ore pelas suas necessidades. Você tem orado pelas suas necessidades? Ou tem terceirizado a oração? Ou nem sequer terceirizou, nem ora? Porque Deus sabe. Deus sabe, mas mandou orar. Aleluia. Aleluia. Sabe que das suas necessidades pessoais, você é a primeira pessoa responsável por trazer a existência? Orar pela sua necessidade. Até quando? Até acontecer. Aleluia. Você pode ir comigo em mais um texto? Filipenses, capítulo 4, e versículo 6. Diga assim, não é suficiente Deus saber, eu tenho que orar. Diga com convicção, não é suficiente Deus saber, eu tenho que orar. onde você estava terça-feira passada? Ah, mas não é só orar na igreja. Não, não é só orar na igreja. Claro que não. Mas, por que não orar na igreja? Onde existe a unção coletiva para favorecer, para que algo seja acrescentado na nossa vida? Queridos, me perdoem, eu sei que tem pessoas de oração, graças a Deus, pelas pessoas de orações, mas a maioria das pessoas que não vem em culto de oração, porque também não oram em canto nenhum. No mínimo, deveria orar pelo menos uma vez por semana. E nem no culto de oração vem. Vem no culto de domingo, de ceia, oculto poderoso, aleluia, Deus falou comigo. Seis horas. Seis horas por mim, irmão? Seis horas por mim? E a vida não muda. Culpa de Deus? Não. Culpa da nossa vida fraca em oração. Mas isso vai mudar. Aleluia. Já está mudando. Diga assim, fala a Deus. Ele fala. Filipenses 4, 6. Eu vou ler na linguagem de hoje, para ficar um pouco mais claro. Não se preocupem com nada. Você está preocupado com alguma coisa? Quer dizer que você não está preocupado com nada. Está acima de moi? Mas a palavra de Deus nos diz, não fique preocupado. E eu faço o que? Esse negócio está pegando. Ora. Porque se você não ora e não faz nada e não resolve, vai ficar preocupado. não se preocupe com nada. Não se preocupe com nada. Mas, em todas as orações, todo tipo de oração, disponível, em todo tempo que eu puder orar, peçam a Deus o que vocês precisam. e orem sempre com o coração agradecido. Como é que eu faço com não ficar preocupado? Eu oro. Porque eles não existem a possibilidade de nós estarmos em oração e ficarmos preocupados. A oração bíblica. A oração que garante que eles supriem em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Não tem como você ficar orando essa palavra e ficar, ai meu Deus, e agora? Ele diz, eu vou suprir cada uma das suas necessidades. Não existe a chance de andarmos ansiosos ou preocupados quando estamos em oração. Amém. Aleluia. Então, o que está faltando? Oração. Com o coração agradecido. Amém. Deus só deu essa palavra através do apóstolo Paulo porque sabe que se nós não tivermos a resposta de Deus, é claro que vamos ficar preocupados. Chega um diagnóstico médico, vai morrer. Chega. Chegou para a minha vida. Já chegou para a vida de outros. Se nós não tivermos uma resposta do céu, é claro que vamos ficar preocupados. Eu falei assim, quem é que vai namorar a minha mulher depois? Está certo isso não, tenho que viver. Namoro eu. O que é isso? Eu sei que não dá para voltar e puxar o pé de ninguém. Se não tiver uma resposta do céu, é certo, é claro que vamos ficar preocupados. Mas diz, não fique preocupado, ore, porque vai vir a resposta do céu. É possível ficar ansioso e preocupado. É possível. porque nesse mundo teremos tribulações. O inimigo está ao nosso derredor tentando nos matar. Sabe o que o diabo quer te matar? E só não mata porque ele não pode? Porque no dependência dele já tinha feito. E quando ele não consegue matar, ele esfria. Ele anula a vida de oração e de poder. Eu gosto muito da Bíblia, Deus é bom demais. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, viu irmão? Tem um problema, vai conversar com Deus em oração. Hebreus 4, 15. Oh, happy day. Hebreus 4, 15. Aleluia. O nosso grande sacerdote, estou lendo a linguagem de hoje também, não é como aqueles que não são capazes de compreender Hebreus 4, 15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Queridos, nós temos um grande e sumo sacerdote junto de Deus, que sabe o que é. Ele sabe o que é, porque ele diz que foi tentado do mesmo modo que nós. ou você acha que só tinha mulher feia no tempo de Jesus? Que não tinha mulher bonita? Claro que tinha. Ou você acha que não havia pressão para o suprimento? É claro que tinha. Não sei como era o lavar jato naquela época, na verdade, você lava pedra, não sei como é que era. Mas é claro que tinha. Ele em tudo foi tentado, como nós. e ele sabe o que é. Por isso ele intercede. Por isso ele sabe. E ele é capaz de nos ajudar. Ele sabe das pressões da vida, dos desafios de ser traído, enganado, desrespeitado. Alguém já machucou, já pisou no seu pé, não literalmente no pé, mas falou algo contra você, já te ofendeu, já te machucou. Ele sabe o que é isso. E ele pode nos ajudar a vencermos estas situações. 16. Por isso tenhamos confiança. Uma outra versão diz ousadia. E cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. sabe que existe graça de Deus disponível para te ajudar. A graça ela é do tamanho da nossa necessidade. Tem um cidadão aqui que estava devendo 18 mil reais e não tinha dinheiro para pagar. Aí começou a chegar dinheiro e ele falou assim, eu não tenho tudo, mas eu tenho uma parte, eu vou lá negociar com o banco para parcelar isso. De 18 mil foi para zero. Não, mas tem um que ficou 900 reais, eu podia pagar em quantas vezes? Parcelado. Uma dívida de 20 mil virou 900 e perguntaram para ele, como é que você quer pagar? De 11 mil virou 900 reais, você quer pagar parcelado? A graça supriu o tamanho da necessidade. Qual o tamanho da sua necessidade? A graça de Deus está disponível para suprir exatamente essa lacuna. A graça é do tamanho da nossa necessidade. E está disponível, agora para isso precisamos chegar perto do trono. como é que nós chegamos perto do trono? Em oração. Mas eu vou chegar lá como o cachorrinho que caiu da mudança, como o vermezinho de Jacó, oh Senhor meu Deus, pobre de mim, pecador, para de mentir. Porque se você já entregou a sua vida ao Senhor, você não é mais pecador. Diabo tenta te enganar dizendo que você é pecador, mas você não é se já entregou a sua vida ao Senhor. Porque a sua natureza foi trocada, não quer dizer que nunca vai errar. mas ele diz cheguem com confiança, com ousadia, assim, pai, eu tenho esta necessidade, eu preciso, pai, eu não tenho capacidade de pagar essa dívida. Pai, eu preciso da tua graça porque eu descobri que está disponível para mim. É ousadia. Oh Senhor, quem sabe se o Senhor se agradar, oh aleluia, oh excelso Senhor, você está falando com quem? Porque você não fala assim com o seu pai. Aleluia. Alguém chega para o pai ou para a mãe, vossa excelência, maravilhoso, poderoso, oh querido meu pai. Pelo menos na minha casa, comigo, era assim, mãe, 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 aí a pergunta ela assim, quanto você quer? É que eu não conhecia a palavra naquele tema, se fosse hoje, dizer, não foi nem carne nem sangue, porque vou revelar. Eu disse, mãe, você está achando que eu só estou atrás de dinheiro, eu sei o que você quer, me dê 20. Mas, sabe o que acontecia? Eu ganhava 20. Mas eu chegava com amor, com liberdade. É assim que nós temos que chegar. Em oração, porque Cristo já nos purificou de todo o pecado, diga assim, todo o pecado. E de toda a injustiça. a Bíblia diz que dos nossos pecados, ele não se lembra. Por quê? Porque ele apagou. Deletou, formatou o HD. Ele não se lembra. Pai, eu sou o pecador disso. Não sei do que você está falando. Mas se nós nos sentimos não merecedores, de verdade, nós não merecemos, mas nós recebemos por causa do amor. Por causa da graça. Aleluia. Tem que ter ousadia. Agora você é livre para isso. Diga assim, eu sou livre. Para estar diante do Senhor. E falar com Ele. Com amor e ousadia. Agora, queridos, essa ousadia vem por causa do sangue de Jesus sobre nós. Porque Ele derramou para nos purificar de todo. Ele fez um único. E esse sacrifício foi suficiente. Toda maldição foi levada na cruz. Toda vez que alguém vier dizer para você que já nasceu de novo. ó, tem uma maldição hereditária aí. Diz isso. Comigo não. Porque eu vim de Cristo, de Cristo não veio nenhuma maldição. Eu sou filho de Deus, se eu herdei alguma coisa foi a bênção de Deus. Aquele velho homem que morreu tinha. Eu não. Eu não sou mais aquele velho homem espiritual, ainda que na carne. Já tenha passado alguns anos. Aleluia. Nós somos purificados e Ele sabe da nossa situação. Por isso nós podemos falar com Ele ousadamente, liberalmente. Agora não precisamos abrir a boca. Sabe que não existe oração com boca fechada? Já comeu com boca fechada? Não existe comer com boca fechada. Não existe oração de boca fechada. Eu estou orando em pensamento. Isso é pensar, não é orar. Eu estou orando com o pensamento e pensando com a boca. Você fala com a boca e pensa com a cabeça. Vamos combinar assim? Ah, eu estou orando em pensamento. Isso não é oração. Isso é pensamento. Ele não diz que nós temos que pensar em Deus. Ele diz que nós temos que orar a Deus. Também tem que pensar em Deus. Porque tudo que é de boa fama isso devemos pensar. Tudo que é agradável, tudo que é perfeito, isso deve ocupar o nosso pensamento. Mas ele não diz só para pensar, diz para falar. Aleluia. Agora, queridos, quantos aqui já tiveram experiência que quando nasceram de novo alguém vinha orar e tudo acontecia? Facilmente, rapidamente. e hoje não funciona do mesmo jeito. Alguém vem orar por você e a coisa não acontece. Não é assim? Parece que é muito mais difícil? Sim, porque agora você tem que caminhar com a própria perna. Nós temos aqui a bebê da nossa amada do Heleno e da nossa amada. Ele não sabe outra coisa se não chorar. Aí ele chora, mamãe vem e dá mamar. E é certo que ele vai ter tudo o que precisa sem precisar fazer por ele mesmo. Ela. Por ela mesmo. Mas nós não somos mais bebês espirituais. Isso é comum acontecer com quem acabou de nascer de novo. Mas crente de 10 anos de igreja pedindo para oração, não sabe nem orar. Misericórdia. se Jeane entrar aqui com a bebê no colo, quanto tempo tem, Heleno? Dois meses. Todo mundo acha lindo. Que coisa linda. Se tiver com 20 anos entrar com o bebê no colo, sabe que nós chamamos alguém que com 20 anos ou 10 anos não anda? Deficiente. Nós não somos deficientes. Às vezes somos preguiçosos. Mas não falta em nós nenhuma capacidade de orar. Aleluia. Diga assim, eu vou orar porque eu não sou deficiente. Aleluia. Adultos tem que se alimentar sozinho. de vez em quando minha mulher está em casa deitada ali no sofá vendo um filme e ela vem você quer um pouquinho do pudim? Você quer não sei o que? Mas isso é aquele momento Deus pode nos dar algo na boca. Mas essencialmente o dia a dia eu tenho que me alimentar. Ela tem que se alimentar. Você tem que se alimentar sozinho. Aleluia. Você já leu Marcos capítulo 11 verso 24? Não leu quero te convidar a abrir. Deus quer que cada um de nós tenhamos a nossa própria vida de oração. Vida individual pessoal nós individualmente além de poder estarmos juntos em oração. Aleluia. Deus é bom. Marcos 11 24 diz assim por isso vos digo estou lendo a revista atualizada tudo diga assim tudo tudo amém? Tudo é tudo quanto pedir em oração pedir diz crede que recebeste e assim será convosco. tem muitos tem muitos que estão pensando que esse texto aqui é mentira eu creio que a Bíblia diz que seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem mas eu estou orando e não está funcionando eu tenho dúvidas se a oração está sendo eficaz se a oração está sendo contínua se ela está sendo feita como a Bíblia instrui porque a Bíblia é verdade quem já experimentou a Bíblia operando e funcionando na sua vida ela é a verdade ou é a mentira inclusive esse texto tudo em oração pedir isso você quer tudo e não ora tem que orar mas o Deus sabe tem que orar eu quero dar uma boa notícia ele quer responder a sua oração de fato ele já disse que vai responder ele disse que quando nós orarmos a Deus segundo a vontade dele é certo que ele ouve e responde aleluia eu vou ler esse texto vou começar no versículo 22 Marcos 11 22 na Bíblia a mensagem eu creio que vai te abençoar diz assim Marcos 11 22 eu estou lendo a Bíblia a mensagem leia na sua versão se for diferente não tem problema você vai acompanhando Jesus foi direto uma coisa que eu gosto da versão a mensagem que ela não enrola não logo rasga o verbo Jesus foi direto assumam de fato seu compromisso com Deus eu venho na igreja de vez em quando compromisso com Deus de vez em quando eu faço a vontade de Deus de vez em quando eu leio a Bíblia de vez em quando e quer que Deus responda todas as orações assumam compromisso com Deus ou nós somos de Deus ou não somos ou Deus é verdadeiro ou não é e ele é diga assim eu assumo meu compromisso com Deus e que isso não seja da boca pra fora mas do coração pra fora confirmado com ações porque a fé sem obras é morta verso 23 só reforçando o que ele diz no 22 assuma um compromisso com Deus e nada será difícil pra vocês aquela montanha por exemplo ele não estava falando de terraplanagem estava dando um exemplo basta ordenar sem dúvida ou hesitação diga assim eu tenho que falar eu tenho que orar sem dúvida e sem hesitação eu não posso ter dúvida quando eu oro eu não posso será a Bíblia diz que aquele que está cocheando entre dois pensamentos não vai receber nada do Senhor basta ordenar sem dúvida tem alguma montanha na sua frente quem tem uma montanha na frente de problema de dívida de impedimento de dificuldade seja a montanha o que ela for não está falando de um monte físico de terra está falando de alguma coisa que te impede de avançar ele diz olha lá quem sabe ele não diz isso ele diz ordena ordena tem alguma enfermidade tentando te assolar dá uma ordem saia eu te rejeito é uma ordem isso é ser ousado porque algumas vezes nós lemos a Bíblia assim para ousadia será o que é gritar é dar cambalhota é você falar o que tem que ser dito com certeza que vai acontecer e nada será difícil para vocês aquela montanha por exemplo basta ordenar sem dúvida ou hesitação pule no mar e ela obedecerá 24 absolutamente tudo do pedido menor ao maior na versão americana chamado King James ele diz assim qualquer coisa que desejar você tem desejos e necessidades qualquer coisa do menor ao maior que vocês incluírem na oração será atendido se vocês de fato confiarem em Deus como eu posso orar e não confiar em Deus você ora e continua preocupado isso quer dizer que você não está confiando que Deus vai resolver você ora para alguma coisa acontecer e você vai lá e faz isso mostra que você não está confiando em Deus como é que também nós mostramos a nossa desconfiança ou não confiança em Deus falando ai o que será que vai acontecer com as nossas declarações de incredulidade enche de fé na oração dez minutos depois chega em casa ai meu Deus está difícil ai está complicado eu acho que não sei se vai dar certo acabou de destruir toda a oração que fez e o que Deus está nos chamando porque é fácil ter fé na igreja porque nós oramos amém vai acontecer o difícil é continuar com essa fé em casa sozinho mas Deus está nos dizendo você precisa ter essa oração que você tem na igreja igualzinho lá em casa no caminho no trabalho no trânsito no fretado aonde quer que você está tem que ser a mesma oração a mesma confiança aleluia 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 verso 25 ainda na versão mensagem e quando orarem lembre de que não se trata apenas de pedir se você tem algo contra alguém perdoe aleluia olha que coisa interessante ele não disse alguém fez algo contra você ele disse se você tem algo contra alguém perdoe porque se você tem algo porque você acredita que alguém fez algo contra você se você tem algo você quer oração respondida se tem algo com o que alguém te fez ou que você tem contra essa pessoa perdoa perdão não é amnésia amém quando perdoa não apaga da memória só não te causa dor e muda a nossa atitude quer saber se você já perdoou quer saber se a tua oração vai estar respondida o que você tem falado sobre a pessoa que te machuca a irmã joana eu já perdoei mas ó a irmã joana naquele dia complicado ver perdoou não porque continua falando mal aí não funciona a oração é culpa de Deus culpa do pastor claro alguém tem que ser culpa tem que ser culpado não sou eu não é a bíblia tem problema vai conversar com Deus aleluia aleluia na versão amplificada esse texto ele diz assim assuma a postura de oração quem vai orar tem uma postura postura de andar em perdão andar livre de qualquer chateação perdoar quem você acha que fez alguma coisa Adriana passou por uma uma vez não vou dizer o que aconteceu mas ela chegou numa situação que alguém tinha feito algo contra ela e eu presenciei ela chegou assim ô irmão se eu fiz alguma coisa me perdoe ela não tinha feito nada a pessoa que tinha feito mas ela disse talvez ele tenha feito porque achou que eu fiz alguma coisa e o cidadão bom mesmo pedir perdão o que fez a ofensa aí eu pedi assim Adriana você podia deixar a sala só um minutinho e eu tive uma conversa muito amada assim não foi o irmão só vou usá-lo como exemplo e gentilmente assim você tá louco você tá louco você que fez tudo errado ela veio pediu perdão de algo que ela não fez mas quem sabe alguma coisa que ela fez podia ter te causado e você fica com a cara aí de idiota de quem disse é tá certo que oração dessa que oração que esse homem vai fazer que vai ser respondida nenhuma mas eu não sei mas se tem alguma coisa vai lá diz o irmão me perdoa quem sabe eu fiz alguma coisa resolveu minha oração tá no céu tá respondida amém aleluia aleluia qualquer coisa que desejar é o que necessita mas também o que deseja aleluia agora sabe que Deus sabe se nós desejamos algo pelas razões corretas senhor eu quero um emprego bem bom mesmo porque eu não quero depender de ninguém eu quero esfregar na cara nós ajudamos uma missionária que estava em necessidades e aí fomos no mercado compramos de tudo do melhor ela se ia pegar as coisas que não prestava ela diz não você vai comprar nós queremos abençoar você com aquilo que a gente põe na nossa casa do melhor qual é a verdadeira a maionese é almas do melhor aleluia você vê que eu gosto de comercial e ela estava numa condição dificílima já enchemos o porta-malas do carro e ela foi no meio do caminho abaixou o vidro e ficou do lado de fora eu falei o que foi irmão tá calor aí eu disse não é para as minhas vizinhas verem carrão importado ela lá como é que o senhor pode abençoar lá outras vezes com o coração errado o senhor tem misericórdia e tem graça diga assim o senhor tem misericórdia e tem graça mas sabe que ele ora o nosso coração ele ora o coração honesto ele ora o coração puro o que você precisa e o que você deseja já estão prontos para receber precisa orar precisa ter um coração puro diante do senhor aleluia eu citei esse texto 1 João abra comigo lá porque a gente vê que mata a cobra e mostra o versículo é porque é a palavra que mata a cobra aleluia você achou que ia falar outra coisa né aleluia 1 João 5,14 diz assim versão a mensagem na presença dele temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos confiança e liberdade diga assim confiança e liberdade de acordo com a sua vontade está falando a vontade dele na certeza que ele nos ouvirá 15 e se temos a certeza sabemos que a resposta é garantida se eu sei que ora a Deus segundo a vontade dele eu tenho que confiar e ter a certeza que ele vai responder qualquer coisa diferente disso é dúvida ansiedade preocupação ele diz para não ficar ansioso não ficar preocupado aleluia o problema é que nós estamos quem sabe o que é fast food sabe o que é fast food você sabe que essa palavra fast food quer dizer comida rápida que você chega ali dois minutinhos um minutinho teve uma rede de restaurante que tem um nome assim amarelo que tinha algumas lojas que diziam assim se não ficar pronto não sei se eram 30 segundos ou um minuto você vai ganhar de graça porque é rápido o procedimento dele todo o processo pode ser rápido mas também o fast food é conhecido nos Estados Unidos como junk food que é comida lixo porque é aquela comida que é não é a mais saudável do mundo o problema é que as pessoas estão querendo fast prayer quero drive through de oração eu quero passar e sair com a minha bênção do outro lado eu quero chegar e um minuto afinal eu pago o dízimo eu quero passar até eu chegar ali tem que estar pronto máximo que pode ter uma fila de irmãos ali mas eu quero sair com a minha bênção mas sabe que este pensamento é um junk thinking é um pensamento que é um lixo porque se não tivermos compromisso com Deus ele não vai poder responder a nossa oração aleluia 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 mas sabe que Deus é bom amém você confia que Deus é bom amém vamos lá em Filipenses 4,19 eu passei na igreja três vezes ainda não aconteceu o carteiro o carteiro passa aqui todo dia quer dizer nada mas eu estou na igreja mas a igreja está em você aleluia aleluia as cadeiras estão na igreja as cadeiras estão na igreja mas não se converteram aleluia segundo a sua riqueza segundo a sua riqueza em glória em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades ele quer amém ele diz se você orar segundo a vontade dele ele é certo que ele ouve e responde amém é com certeza ele está dizendo que eu vou suprir necessidade ele diz que vai dar o desejo só depende de nós uma vida íntima de intimidade com ele de proximidade com ele o Tiago os irmãos falam que ele é privilegiado eu não vou dizer o que eles falam porque não é bom mas traduzindo para uma linguagem socialmente aceita ele é abençoado mas por que? porque ele é sábio ele anda pertinho ele é carinhoso ele é jeitosinho ele faz o que a gente fala é claro que vai ter favor porque ele se comporta segundo os melhores padrões amém filho rebelde não vai ter muita coisa de Deus não vai ter o amor tem a salvação mas não vai ter muito mais ou você que é pai ou mãe quando teu filho faz tudo errado você vai lá e diz eu vou lhe dar um presente você faz isso e o que você acha que Deus vai fazer? aleluia Deus é bom ele quer suprir todas as nossas necessidades e os nossos desejos aleluia agora quando é que eu recebo? então tá bom não é rápido assim quando é que eu recebo? quando eu oro e creio amém eu quando compro coisa na internet eu comprei outro dia um cartaz para ensinar escatologia que tem de Gênesis a Apocalipse maravilhoso eu comprei paguei no cartão foi aprovada a compra já era meu demorou alguns dias para chegar mas já era meu você tem? tenho onde é que tá? no caminho mas já era minha mas eu preciso ter certeza que a operação foi concluída com sucesso eu preciso ter certeza que a minha oração está sendo cumprida com sucesso que foi confirmado aleluia que foi confirmado aleluia Tiago eu já quero orar já até gastei mais tempo do que devia mas Tiago 5,5 James ou Tiago 5,5 só tem mais 32 versículos Tiago 5,5 diz assim se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria orem ao pai eu não sei como orar ele vai te ajudar e com Tiago 5,5 versão mensagem ah ah na versão revista atualizada deve começar tem de vivido regaladamente sobre a terra é isso? é isso na mensagem assim se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria orem ao pai e é com muita alegria que ele os ajudará vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda não vai ser ignorado o seu pedido a sua oração verso 6 tenham a coragem ao pedir e acreditem de verdade sem pensar duas vezes os que duvidam quando oram são como ondas do mar levadas pelo vento não pense essa gente que conseguirá receber alguma coisa do Senhor pois nunca tomam uma atitude sempre duvidam de tudo quem fica duvidando não vai receber aleluia aleluia e para começar a encerrar atos 13 e 2 atos 13 e 2 diz assim certa vez quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando oração adoração e jejum quanto você tem orado quanto você tem adorado quanto você tem jejuado para ouvir a resposta aleluia estavam certa vez orando adorando os senhores jejuando o Espírito Santo sabe quando você está em jejum em oração o Espírito Santo sempre fala ele fala também em outros momentos mas é um momento que a gente fica mais sensível para ouvir a voz do Senhor amém aleluia esse mesmo texto na mensagem diz assim um dia enquanto adoravam a Deus também estavam jejuando enquanto esperavam por orientação sabe que muitos oram e saem correndo para fazer sem ouvir a resposta você tem aguardado pacientemente ouvir a resposta de Deus isso vale para tudo isso vale para tudo quando alguém é mais fácil do que a gente quer fazer e ouve sim ou acha que ouviu sim aí sai acelerando a milhão eu fiz isso quebrei a cara na minha loja prejuízo de mais de 500 mil reais porque chegou um sinal vermelho e eu falei assim Deus está mandando não enquanto ele não falou nada acelera inaugurei a loja oito meses depois nove meses depois fechei porque não quis esperar a resposta ou não gostei da resposta sabe que às vezes Deus responde e a gente não gosta da resposta e a gente decide fazer da nossa própria cabeça e aí depois ao invés de resolver a situação ficou pior a culpa não é de Deus nós precisamos ouvir a voz dele aleluia aleluia 1 Coríntios 14 28 diz assim mas não havendo intérprete falando Paulo falando sobre a igreja fique calado na igreja ele está falando de oração em outras línguas falando consigo mesmo orando com você mesmo aleluia a oração individual pela nossa própria vida amém a oração vai ter resposta e a resposta de Deus é excelente é a melhor resposta que a gente pode ter porque ele sabe lá em Efésios 5 19 ele diz falando entre vós salmos entoando louvores uma outra versão o Samico me ajuda fala assim speaking to yourselves para vós mesmos eu posso falar junto com meus irmãos mas eu posso falar para mim mesmo diga assim a boca mais perto do meu ouvido é a minha a fé vem pelo ouvido você pode falar a boca o ouvido mais perto é o teu da tua boca então vamos orar amém